O pior é que eu fui bom, né? Ah, esse é o jeito taunt dele de dizer sem querer parecer babaca. Cês tão citando isso? Cês tão citando isso? É isso que uma pessoa tóxica de verdade faz. Ela finge que ela não é do mal e daí ela fala É, eu, 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 eu não quero dizer, mas eu perdi. Cês viram que todo, todo player bom só fez coisa tóxica no campeonato, né? Eu não tinha ideia do mal. Eu não vi nada pra autos que não vale. A gente tá vendo CDB e Griffin. Ah, tá. CDB aqui. CD Boosted, bora lá. Desce o Beep. Beep, caralho. Grif fazendo counterpeak no psicológico do CDB. É. CDB tentando bater de frente com o ultimo parque. Eu não tô conseguindo acessar esse pé. Espera, deixa eu sair. Eu não tava sem expectar o CDB? Ah, não. Se você tá, não. Vai, vai, vai. Corre, vai. Vai, vai. Eu tô indo, mas eu não tô indo. Tá indo. Tá. Então entra no... Peraí, eu vou ligar o meu Relay. Pode existir. Pera, vê se o meu tá certo, porque eu acho que o meu Relay tá ligado. Vou tentar. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Melhor. Ah, o Relay só funciona, beleza. Só não funciona. É, é o Grif, galera. Bin é o nome de uma Yoyuko aleatória. Ninguém sabia quem era que entrou no torneio e venceu do CDB. Que já era conhecido da comunidade há muito tempo, né? E aí virou médico. Porque a gente tava no Macau. E aí o CDB conta que perdeu pro Bin. Ficou todo mundo, quem é Bin? Caralho, a gente gritou assim, quem é Bin? What the fuck? Como você perdeu? Como assim? Tá bem triste. Nossa! O Sal também tem o seu próprio Bin pessoal, que é o Donger. O Donger. O Donger. Que é uma suíca que chegou do nada, venceu o Sal e a gente ficou que é Donger, caralho. Então, tipo, as pessoas que... Meu Deus, o que que aconteceu? E desde então, o Sal nunca mais foi o mesmo quanto as suícas. Ah! Quase com o balcador do Grif. Caralho. As pessoas que chegam... Ai. Vai tomar o reversal assim. É. Com certeza que é. Eu, 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 eu fui capaz de gritar. Eu fui capaz de gritar. A gente que... Eu ia apostando no dano máximo. Esse deck Black funcionou até relativamente bem contra o faquinho. Vamos ver se vai conseguir. Vamos dar uma rápida Stalking no Grif. Nossa! Nossa! 3 mil! Nossa, quem fala 3 mil? Nossa! Mais 3 mil? Mais um povo ele mata? Nossa senhora, ano de CDB! Olha o meta do Catfish! Catfish God! Ai! Nossa! O CDB mostrando que treinou contra o Bean esse tempo todo. Anos levaram a esse deck ante Bean. Será que o CDB vai recuperar a carreira dele, hein? Caralho. O CDB mostrando que treinou contra o Bean esse tempo todo. Ele passou... Ele foi para as montanhas fazer o deck perfeito. A procura do deck perfeito. Alguém clipa isso aí. É a SELIC clipa. A SELIC clipa. A SELIC é a Stormer Girl. Vamos ver. Tem mais uma luta de CD Boosted, hein? Ó. O Grif voltou a nua. O Grif voltou pro main antigo. Original, caralho. Vamos ver se vai fazer melhor. Vamos chamar meu. CDB chamando Crash. Caralho, olha o CD Boosted J com o deck de... Control Rod. Meu Deus. Olha, o Grif... O CDB tentando fazer lendário combo de oito cabas da Heimu. O Grif de Heimu é melhor do que você imagina de primeira vista. Vamos ver como vai ser esse jogo. Vai treinar no CDB sem chegar até do Z-Shield. O Grif não tá dando tanto treinar. O CDB tentando... Dando stall só por paz. É... O Grif tá permitindo que o CDB fique longe o pano dos skills. O CDB formando Sprinkles pra tirar o máximo de dano que você cai dando um kick. Nossa senhora! O Grif tá aí apuros! Não, ele tá dando sucesso. Nossa! Você pegou Iron Block, mano. O CDB tentando dar D-Sync. Não é Crash? Nossa! E essa música... Essa música é chill. Pra... 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 Usando muito o DT da Mayling, né? Que loucura! O Dr. Olha isso. O Grif Minus! Haah! Ter mother of style do CDB, boosting. Quando que ele foi na mina? Ele foi na mina. Olha que o Bastard. Olha, o Griff ta com... Ai! Caramba, olha o CBB! O CBB chegando no Super Saiyan de 3. Caralho. Tá que mata? Vai. Nossa, é verdade. Cabo. Agindo contra o CBB. Como sempre faz com o Super Saiyan. Mas vamos ver se o CBB consegue. Chegar o Super Saiyan de 3. O que é isso? O que é isso? Caramba. Tá acirrado. Eu não tenho isso. Ai! Ai! Eu me errou. Ah! Quero ver o chat gritando. Ah! Dá força nas suas energias pro seu DB. Level 4! Trum! Ah! 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 Não deu 10! Ah! Ah! A gente, a gente tem antes de meta. Tem 4? O CBB tá chegando no seu ponto mais forte do deck quando acaba. Só que não tava dando dano com isso! Esqueceu o primeiro aqui. Reset, mas... O meme do combo já foi passado internacionalmente CD level 3 pede... O Grip... Eu tô vendo o meme já Eu tô vendo... Calma gente, o Goku também demorou pra estacionar Calma aí Nesse round agora vai Ele até morreu É o showman, é o showman do CDB Vai doer e daí ele vai vencer Não esquece que ficou aqui nessa parte, ele tava morto Ah, agora já... Já cumpriu o primeiro objetivo né Morrer... Ah, o CDB tá pronto Tomou daqui menos de 9 O jogo ficou acertado... Oh, morda nada ali... Olha, bom sinto até Não foi nem CDB combo Ai... Achei que ele ia levar Caralho, o moleque desviou do catfish Outro catfish E aí ele tudo voltando Que ideia... O moleque... O moleque... O moleque... O moleque... O moleque... O moleque... Uh, 10 pra frente Boa... É assinatura do CDB É o Beperf Feito no God's Queen E die all a... Fio Ah, esse CDB dessa vez tá investido menos no Mane Vale com o Gameplay decente Acho que foi falta de jogar Caralho Só que esse catfish só foi prejuízo Eu acho que só falta de possibilidade Esse beta mais Ele jogou tipo 3 cartas fora até agora Fio Na real eu jogou duas cartas fora E o meio do que o Grip Não foi o catfish que eu tenho Ó, bom! Limitou! Vai aumentar a bomb, será? Não vai, então... Vai aumentar a bomb com... Caralho Podia ter batido pra 5 Sim Meu Deus, level 4 Ligando nele Level 3 Level 4 Level 3 Meu Deus Aaaaah E o Fast Petal Drigo fazendo anti-methods pro CDB Pra você parar de soltar Meu Deus Ele só usa mesmo skill Nossa! Deitou! É agora, vamos ver o combo Caralho Talvez esse CDB seja ruim Ai meu Deus Acertou Ah Caralho Esse CDB seja ruim A escadrava um kick no level 4, a medita saiu muito mais cedo, dá pra fazer vários setups. Meu Deus, olha o que tá acontecendo! Deixando o Griff dar sol. O Griff acabou com o deck dele. O Griff deve começar a ativar essas traps, se ele tiver alguma chance de vencer a Griff. O Griff percebeu que é só ele ficar no canto e sentado, que ele nunca vai ser pego. Se o CDB não parar com o meme, agora ele vai começar a perder. E vai ser o resultado igual depois de um minuto. Espera, essa é a única spell card que ele tem? Deus do céu! Imagina não fazer meme! Eu não acredito que o Griff está em 7 points de vencer o CDB. De eliminar o CDB do torneio! O BR10! Porque o CDB escolheu fazer meme ao invés de jogar que nem gente. Mas se você jogar um pouco de meme, vai dar um pouco de meme. É novo meme. O pouco mais de zero de custo com o Blue note. É bom meme. Só meme não me dá certo. É bom catch. Mas para cada bom catch, ou boa play que o CDB faz, você perde 5 card de 분�o. Nossa! E só dando 6x, negando mesmo. Ele só continua dando dash na cara. Tá bem disputado. Gente, vocês vão fazer meme. Nossa! E só tava defendendo o cara da Reversal. É. Ele tá ficando nervoso que o meme dele não tava dando certo. O que será? Cadê a level? Ok, cadê ela? Ele joga legit as coisas mais sérias. É incrível! Meu Deus! Meu Deus! Ah, não leva mordeu nada na level 4. Quer dizer, dá pra mordeu nada, mas não dá pra punir. Ele apertou o botão, né? Abre aspas, parabéns! Fecha aspas, CDB. CDB com a vitória mais fracassada. Todos incapazes de usar meme. De não usar. Não, incapaz de usar meme, porque... Ah, é verdade. Só que não tem... Então é.